Jesus é o meu amigo A dor e o pecado e os bens materiais Elevo a ti o meu clamor Pra alcançar do Senhor tons espirituais A ti exalto o rei da glória Em ti alcancei a vitória Não há no mundo alguém igual Amigo especial que mudou minha história A ti adoro o rei dos reis Pra sempre te exaltarei Em ti eu encontrei a paz Meu amigo jamais Jesus eu deixarei Jesus eu te peço agora Tem misericórdia deste pecador Eu escutei os seus conselhos Agora de joelhos prostrado estou Eu faço parte do seu povo E um cântico novo agora eu canto A sua presença agradeço Sei que não mereço Só Deus tremendo e santo A ti exalto o rei da glória Em ti alcancei a vitória Não há no mundo alguém igual Amigo especial que mudou minha história A ti adoro o rei dos reis Pra sempre te exaltarei Em ti eu encontrei a paz Meu amigo jamais Jesus eu deixarei Jesus esta é minha oração Em forma de canção Que a ti ofereci Espero que tu recebeu Ó meu grande Deus Por isso estou aqui Mas pessoalmente um dia Com muita alegria Quero conhecer E finalmente te abraçar E a ti adorar E assim te dizer A ti exalto o rei da glória Em ti alcancei a vitória Não há no mundo alguém igual Amigo especial que mudou minha história A ti adoro o rei dos reis Pra sempre te exaltarei Em ti eu encontrei a paz Meu amigo jamais Jesus eu deixarei Em ti eu encontrei a paz Meu amigo jamais Jesus eu deixarei Eu te amo 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 Eu te amo